MÚSICA Ora, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Mad Max e vamos então para o episódio de Marçais Ora, vamos então chegar aqui ao Stronghold como tínhamos feito muito na entrevista Estamos mesmo a ir mesmo a chegar já no Stronghold É isto vale o Jet Enão de seu negócio Ou aprende a amar a boat no brain É eu É eu Jumbucket Master Rence Jockey E Esquilte Blackfinger Que é um acolite A Acolyte A Acolyte Que veseita Pera 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 Incha Inchendo-se que misão é uma campeona para aquela questão caparra Ele só está a meter neve Bora lá Caparra e com suspensórios que eu mesmo posso ir no cenário Ah gente, o que é que se faz aí? Agora, não quer insultar um homem em sua própria casa Escute, nós costumamos a governar essa direção E agora o guerreiro controla tudo e traz apenas morte O guerreiro? Scrotis Scabris Certo, eu ouvi ele na cabeça Mas o terror dele vive Proposição, então Eu me abrigo com essas direções Você dê-nos o uso de seu garage e ferramentas Boa! Se eu pensava que você poderia, você teria um negócio E então o que? Gastown Oh, um peep no chão vai mudar a mente O que é o chão? É uma porta, você tem que passar para chegar a Gastown Veja para você mesmo É em Dead Barrens Pass Ok, antes, eu faço Nós temos um negócio Sim Você aumenta a influência desse morto guerreiro E nós temos um negócio Olha bem Ora bem Com este conversinho aqui com o Jet Ele deu-nos a missão De falar com o chão Acerca da Sniper Rifle Vamos lá então Lá em baixo Deixo mais, vou dar uma voltinha Olha aqui coisas para apanhar As coisas boas pá Isto não se desperdisse meus amigos O que mais? O que mais? Isto é bela! Com licença, a gente vai ficar mais com a parede bestilada Não há mais? Olha aqui mais Com licença, mais duas areia Uma tumba São cinco, pera São cinco Já apanhei quatro Nem está a quinta Algumas das grandes gumes dizem que há um grande chefe para apanhar Não Vou encontrar uma quinta Estava cá para baixo, não? Não vai daqui Isto está claro Tumba, 100% luta-te Incha E agora sim, vamos falar com o Chumbacca Chumbacca-te E agora vamos sair Temos um trabalho para fazer Precisa-me Oh, só você me encontre as partes E eu vou ficar caindo Eu tenho Eu tenho Zane E só me ajuda a encontrar as partes requisitos E algum tipo de mecanismo de trigger Ok Estou a palha a falar Será que ela está lá dentro ou lá fora? Onde será essa bosta? Olha só Ok, cá dentro Ok, cá dentro Isto Vamos lá então É para estes lados Olha que coisa é para a gente Isto é uma coisa da Cypher É uma gatilha Trigger, como eles dizem Gatilha Que é um bocadinho onde levantes o gol Estão prontos para fazer o seu bom trabalho Agora Vamos ver outra vez que eu te chamo Não dá para fazer nem essa não, pá Ah, sim senhora Istá Não há nada Temos Snipa Aripão Incha Aripão outra vez, não Ah, long shot and stomp Estão prontos para a acção Estamos tensos, mas não temos Snipa Agora deve ser tipo M Snipa lá para fora Está-se mesmo a ver Ok Tudo limpinho Agora Agora, temos que fazer aqui o Stronghold E vamos tentar testar o Sniper da cima Pira-te que o Sniper Que o Sniper Ok, então Não há nada 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 E já estamos Três tirinhos Altar Sniper Corte-te, ou corte-te? Corte-te a Sniper Ok, vamos para o Dead Baron's Pass Ok, vamos para o Dead Baron's Pass Não vou dizer Não há nada E vamos nós Onde é que se quer ele ficar? Ia, fica lá um pouco o Judas Vamos embora, é assim, é? Temos até muita acima do caminho Está-se muito a ver O que é que está? O que é que está? Está a semana mais lenta Está a ver Por enquanto tranquilo Bela viagem Um horzinho fresquinho Aquilo deserto Estou aqui no carro, já está por um carro ali Estou ali no gajo Ah! Fecha o Jocapique Hehehehe A cor lá estava atrás com o seu lugar de tabacar Enormas em nuvens Arracei Uma pouco foi daí, isto também estava parado E não foi? Jesus Tá a zeroes, tá a zeroes Tá a zeroes, pessoal Foi bem Com licença Vamos apanhar as coisinhas boas Espera aqui Acho que é só Isto não faz falta porque nós temos que levar os meninos Por isso Temos de apanhar o máximo que queremos Vamos dar um sniper já Vai levar uma sniper Deu outro sniper Para a câmera É que eu falhei Jesus Mais 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 Isto é muito difícil Ah não tenho mais balas Não tenho mais balas Man Tinha duas e falhei as Vai, olha Vai, bote-se de número 2 Ganchinho para a boca Vai, então Porradinha Mas primeiro ganchinho Vamos te enganchar Tuch Bora, bote-se de número 3 Vamos 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 Pernando Tua 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 E a realidade dos cintegas E agora vamos lá a ver A entrada deve ser aqui Não está a ser nada a ver Ora, vamos entrar por aqui um instantinho E vamos lá a ver Ok, subir aqui Estão a ser no chão agora de mim Tenho que prestar um bocadinho de comida Ora mais Um bocadinho de boas, 100% útil Vamos primeiro então aqui Subir no nosso balão O balão sobe, sobe O balão sobe Nananananana Isto lá Estou a vir gajos Isto não é bom Estou a vir carabeles Ora O fuel vende As veias do fuel Da gasolina, sei se o que se pode dizer Ora, cá está Temos um monte de cenas, já a falta Estou a corteir Ih pá Toda coisinha boa O gás de cheiro Não tem mais nada aqui Não, não Tranquilo Sem nada Limpo Não, aquela missão Ok, mais umas coisinhas Zitas Death run Aquela missão Isto tudo que estou a marcar são submissões São coisas que vou fazer depois Sozinho Mas vamos deixar só pelas missões principais Que assim vem a história do jogo Que é o que interessa Basicamente Nas suas missões é mais pó goze Há muita coisa para fazer Olha lá Fogo Muita coisa para fazer Vamos descer então Estou a vir gajos Xame vai na parrada Vem cá Que eu queixo de encoste É agora já está aqui Vem-me em cima de mim Vá Onde é que tu andas? Qual pai? Oh, também para ti Oh, olha o... O que é que acertou-me na boca? Toma, toma aí Ih, chá maldito Toma Adeus, boa noite Ficas a dormir? Dá-me uma bocinha de caca Que a gente já se fala Dorme e bebeca Ora, tá marcando-se, tá? Vamos então Uhuuu Estou boa É só por conta do carasso Vamos para dar a submissão Sempre para dar a correção Que é o que interessa É a outra frente Chegar a outra ali É a nossa imedição Aí está É ali Ah, pois é O que nós temos para fazer? Eu acho que não há balas, chavó. Para mim dá-lhe aqui umas viscas. Toma! 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 Achei que gosto de sangue! Mesmo assim... Mesmo assim... Pessoal, vamos já despedir. Espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem para a semana que temos mais um episódio. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Para quem não tem um canal subscrito, subscrevam aqui no Youtube. Basta procurarem C.C.Kobi. No Facebook e no Twitter também tem lá C.C.Kobi. Procurem, deixem os vossos comentários, vossas sugestões. Digam qualquer coisa. Tenho todo o prazer em vos responder, pessoal. Vou vos deixar aqui com o restinho do vídeo. Aqui é tudo, C.C.Kobi. Pobre Nalto. Fui!